O PAA é um divisor de águas para a gente pequeno agricultor, porque às vezes a gente não tem para onde vender, não consegue entrar no mercado porque a produção é pequena. E o programa de aquisição de alimentos é importantíssimo para a gente, porque a gente consegue vender tudo o que a gente produz. E é um dinheiro certo para a gente investir na terra novamente. O PAA é a base para a gente começar a produzir. É uma política pública que a gente começa a pedalar, a gente começa a se emancipar como agricultor de fato. O PAA melhorou bastante. Nesse primeiro ano de governo Lula foi para 15 mil. Isso é uma ajuda e tanto para o agricultor. E a gente não perde mais mercadoria. Mercadoria colheu, ficou pronto, entrega. Sem burocacia, sem atravessador. Muito bom. Você manda o que tem. Se eu tiver uma caixa de berigela, eu mando uma caixa. Se eu tiver 5 quilos de alguma coisa, fulano tem 5 quilos, a gente manda. Então é assim, é uma coisa que dá oportunidade para a gente. É uma oportunidade de crescer mais, de comprar mais adubo, de comprar mais semente, de comprar mais mudas, entendeu? De aumentar nos canteiros. O PAA chegou na hora certa. O PAA chegou para agregar os meus produtos, que eu estava até perdendo. Em 4 meses eu entreguei meus produtos. Eu escolheria ser agricultora familiar várias vezes na minha vida, porque é um papel importante para toda a sociedade. O Brasil é campeão em câncer, campeão em diabetes, a periferia está se alimentando muito ruim. Então o PAA é um instrumento maravilhoso para a gente levar alimento de qualidade para a mesa do trabalhador. Olha, agora que mudou, que nós temos um governo de verdade, é isso que precisava para a gente alavancar. Muito bom mesmo. A gente não tem nem palavra para esse novo governo. Eu desejo um parabéns de 20 anos, mais 20, mais 20, mais 20. Obrigado. Obrigado. Obrigado.